Fala pessoal, bora para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o envelopamento de uma Titã 2012 amarela. Algumas peças já estão prontas, a moto já está limontada, já foi lavada. Mas aí, dando aquele talento, né? Vou mostrar para vocês a pouquinho. Titã é essa, já está desmontada. A frente ali já está pronta, já envelopei. Vou mostrar para vocês o envelopamento de tarrabeto e do tanque, para não perder muito. Para vocês terem uma noção mais ou menos como é que fica depois de prontinha a moto dessa. Como ela vai ficar bonita. Essa moto tem um projeto de faixa também. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti